Segunda-feira, segunda-feira, bom dia! Cá estamos nós para mais um sexto sentido. Como eu digo sempre, o seu sentido certo. Já ligou a televisora? Já sabe quem está ao meu lado? É ela mesmo, a dona do pedaço, Dina Simão, bom dia! Bom dia, Elizabeth. Dá-lhe um beijinho, querida. Bem-vinda. Mas de pedaço e de que maneira? Olha só o que é que fazem as férias. O pedaço é daqueles, é um pedação daqueles. Afinal, vale a pena estar de férias. Férias é isso mesmo, não é? Volta-se fresca, renovada. Com certeza, com certeza. E nota-se por... Vem com a alma linda. Minhas queridas, meus queridos, vamos dizer, venho com a alma linda, refrescada, carregada de amor, mas a minha alma está aqui com, num cantinho, aquela saudade que eu tinha, vossas. Uma saudade interna. Mas é tal coisa, a saudade alimenta o espírito, não é? Claro, claro. A vontade de regressar e dizer, ai, estou em casa. E a Dina está em casa, é muito bem-vinda. Nós tínhamos imensas saudades dela e, como sempre, igual a ela mesma. Linda, não é, Dina? Tem que ser, tem que ser. Afinal, nós somos mulheres e as mulheres é isso mesmo. As mulheres nascem que nem umas flores e é para se manterem flores forever. Não importa. Eu regresso, sim, um ano mais velha. Não importa. Mas a vida é isso mesmo. A vida é um percurso. O importante é que nós saibamos saborear nada mais do que essa bênção que Deus Nosso Senhor nos deu. Eu quero deixar-vos também tudo de bom aí daquele lado. Nós aqui estamos para continuarmos com o nosso, o vosso, sexto sentido. Muito obrigado.